Vamos começar aqui, vamos começar. Os quatro equipos aqui, com quem vai lá? Um equipe que se formam em uma fila para trás. O primeiro. Esse equipe. Esse equipe. Esse equipe. Vos outros igual. E vocês aqui. Carrascas. Carrascas. A ver, esse jogo se chama O mensajero. Vale? O primeiro de cada fila vai ao outro estreno do gimnasio, porque vai ser o oficinaista. O primeiro de cada fila, vai ser o oficinaista. O primeiro de cada fila. O que é oficinaista? O que é oficinaista? É. O que é . Vale. Eu vou explicar a eles uma palavra, e se nos formamos de acordo a vocês vão ter a mesma palavra. Então, com uma carga de referência, cada grupo tem que ir e voltar, e cada vez que vai e voltar, sua companheira diz uma letra. Então, quando todos terminemos, vamos formar uma palavra e o grupo que primeiro forme a palavra, vamos lá. Vale, a ver se sentiu? Sim. Então, se tem alguma dúvida? Não. Ok, vamos a ir cambiando. Não, não. 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 Não, não, não. Agora é você. Então, eu vou chamar abek A hopesまir Eu vou chamar aqui. Então, eu passo a passo. Obrigado. 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 Obrigado.